Juventus, Juventus, eu estou aqui Apresentará a colisão técnica e o eleito juventino que disputará o campeonato paulista série A2, ano 2021 A partir de agora, conheçam os nossos atletas Goleiros, André Dias Denis Son Vitor Omena Matheus Peregrini Laterais Raimann Adriano Apodi Robens João Victor Zagueiros Pablo Nailson João João Paulo Lucas Santos Cristian Renato Jorantz Jorantz Diego Felipe Negeva Bruno Luiz Arsino Neiras João Lucas Natan Alvin Lucas Iban Arsino Aderson Atacantes Joel Jul Quinhas Alfanko E Luiz Giovanni Cândido Sérgio Soraya Esperamos Com esse elenco A gente consiga Trazer o tão sonhado Acesso Sabemos qual é difícil Mas estamos trabalhando demais Desde janeiro Para que podemos Chegar no campeonato Da melhor forma possível Deja Visita Mas Seja 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 Obrigado.